Vivencie a experiência sexual tântrica, porque se você tá tomando uma medicação aí pra depressão, se você tá com dificuldade pro orgasmo, o tantra vai ajudar. Mais um motivo pra você vivenciar o tantra, se você tá tomando medicação pra depressão, se você tá deprimida, o tantra vai ajudar, né? Porque mesmo que você não alcance o orgasmo, nós vamos estar estimulando o seu corpo, você vai estar produzindo hormônios, né? Ocitocina. Ocitocina é um hormônio que é produzido com toque. Um abraço demorado de dois minutos produz o citocina. Você não precisa ter o orgasmo pra produzir o citocina, né? O tantra, a gente não indica tomar nada, tá? Para que se tomar testosterona ajuda, a gente não indica tomar nada, porque o tantra, ele começa a melhorar a sua produção hormonal, tá? Através dos estímulos sensoriais. Então, a gente não indica tomar nada. Então, é... Todo o prazer, tudo isso vai produzir, vai te dar uma produção de hormônios, ocitocina, endorfinha, serotonina, tá? E daí, isso vai fazer com que haja uma melhora emocional também. O remédio, pra quem tá com depressão, ele deveria ser um recurso momentâneo pra crise, né? Então, eu estou com uma depressão, assim, bem grave, eu tomo a medicação pra lidar com esse momento, mas depois eu preciso buscar outros recursos melhores pra lidar com isso. Só que as pessoas não entendem que o remédio é um recurso, e elas não buscam outros recursos, né? Elas ficam na medicação por anos. Então, ao invés da medicação ser aquilo, tipo, estou na crise, comecei a tomar, e daí vou buscar recursos pra sair da medicação. O que que eu faço? Eu não busco recursos. Eu entendo que o remédio é o meu recurso, e eu fico 5, 10, 15 anos. A vida toda tomando medicação. E isso, lógico, que vai prejudicar a libido, o orgasmo. Vai ter, né, o prejuízo. E isso, lógico, que vai prejudicar a libido, o orgasmo. E isso, lógico, que vai prejudicar a libido, o orgasmo.